O meu quarto Meu quartinho A gente vai dar aqui o quartinho, gente Deu uma limpadinha aqui Porque, meu Deus, gente Aí eu coloco a cama, tudo Puxa, não chegou bem agora Porque tá tudo sujo pra sujar o quartinho Mas acaba de limpar isso Acaba de sujar, gente Com paciência, viu? Olha lá, bagunçando, né? Aí é pra ficar arrumada a cama Não pode bagunçar a cama, não Não vem, gente Não fica a linha arrumada, não, filho Isso que eu falo Se tiver uma mãe que arruma a cama Fica com a cama limpa, filho Não fica não, que eles não deixam Os pés deles aí, ó Lá fora é tudo terra O outro tá lá fora também De que a pouco eu vou pegar o outro lá Porque o meu irmão adora matar ele e bater E tu é a mãe que gosta de ver Se eu se apanhar nenhuma, né? Maria Não foi uma mãe ruim, né? Tem mães e mães no mundo Que aceitam que eu não aceito, não Querem fazer minha unha Não posso, né? Olha a cara E aí, se sabe E aí, se sabe